O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade. Em fácil, médio e difícil. Tem três níveis de dificuldade aí. Vamos lá. O gerente escreveu cada pergunta em cartões para a colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas era nível fácil. Então, quando ele tinha 20 perguntas, 25% delas era de nível fácil. Beleza. Seguindo o jogo. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna. De modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Então, ele quer que o nível fácil saia de 25% e fly now vá para 75%. Beleza? É o interesse dele aí. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar na urna é igual a... Então, pensa comigo aqui, galera. Ele vai acrescentar perguntas. Vai. E como é que ele vai fazer esse acréscimo aí? Ele vai colocar só pergunta fácil agora. Pensa comigo aqui, ó. Nesse tipo de questão, você não vai usar nada do que a questão falou. Como assim? A questão falou de pergunta fácil. Você não vai usar as perguntas fáceis. Você vai pensar nas outras. Se tem, ó, outras. As outras representam 75%. Beleza? 25% é só dividir por 4. Tem 20 por 4, vai dar 5. Tem 5 fáceis e 15 das outras. Essas 15, elas representavam 75%. Elas passaram a representar 25%. Por que eu estou pegando aquelas lá? Gente, para jogar na regra de 3, você tem que jogar algo que é fixo. Algo que não será alterado. Então, nessas questões supermanjadas, você vai pegar assim, ó. O que é fixo e comparar com a nova porcentagem do fixo. Ou seja, essas 15 perguntas representavam 75% do teste. Elas passaram a representar 25%. E depois você coloca aqui, ó. X está para 100%. Só essa parte preta que você muda. Aí você vai ver a diferença. O que é que aumentar em relação a 20% e a resposta. Então, ó. Por que eu peguei aquelas outras? Porque elas não aumentarão. Não vai entrar nenhuma outra pergunta. Do grupo médio é difícil nem sair. O que vai acontecer? Elas se tornarão menos expressivas na mistura. Ok? Então, ó. X vezes 25. 25X é igual a 15 vezes 100. 25 passa dividindo. 15 vezes 100 sobre 25. Vai ficar 100 por 25. É 4. 4 vezes 15, galera. O teste agora vai ter 60 perguntas. Então, eu tinha 20. Agora tem 60. Quer dizer que aumentou 40 perguntas. E o que aumentou foram as fáceis. Beleza? Então, vai ter um acréscimo de 40 perguntas. Sempre use essa estratégia. Corra atrás de quem é fixo. Ok? Fala. Quem vai ser fixo? Quem não aumenta nem diminui. Qual que é a nova porcentagem que ele vai assumir? Aí você coloca assim como o X está para 100%. Aí você só faz essa diferença do final com o inicial, que é a sua resposta. 40 no caso. Beleza?